Oi pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vou ensinar para vocês uma decoração de um bolo espatulado com o uso de glitter. Então vamos lá, o passo a passo aqui dessa decoração que é super simples de fazer. Estou aqui com o meu chantilly já batido e vou usar o corante soft gel na cor rosa. Esse é o soft gel da FAB na cor rosa. Então vamos tingir aqui o nosso chantilly. Antes que eu hidrate, eu coloquei aqui o meu corante. A gente vai colorir aqui o nosso chantilly. Aqui eu estou usando o chantilly puro, tá gente? Só bati mesmo o chantilly, mas você pode fazer com o chantilly, se você tiver costume, tá? Sem problema nenhum. Depois que eu tingi aqui o meu chantilly, eu vou começar agora a hidratar esse chantilly. Vocês estão vendo que ele está bem poroso, né? Eu bati ele até ele ficar num ponto bem poroso. Então agora a gente vai começar a hidratar. E eu hidrato com o próprio chantilly líquido. E vou mostrar para vocês esse chantilly aqui é o que eu utilizo, tá? Então agora aos pouquinhos eu vou começar a colocar o chantilly líquido e venho aqui ó, hidratando o meu chantilly. E aí vou mostrar para vocês o ponto que eu deixo ele, né? O ponto de hidratação que eu deixo o chantilly para a gente começar a fazer a nossa decoração no bolo. A gente vai começar a fazer um espatulado no bolo. Então olha só, o meu chantilly aqui já está hidratado, ele já está numa consistência mais mais cremosa, uma textura mais lisinha, tá vendo? E agora eu vou passar aqui e colocar ele no meu saquinho de confeitar para a gente começar a decorar o nosso bolinho. Então vamos lá, vou fazer essa demonstração aqui num bolo de isopor mesmo, tá? Para poder ensinar para vocês essa decoração. Coloquei meu chantilly em um saquinho de confeitar com corte na ponta, tá vendo? Não precisa colocar bico, tá? Só fazer um cortezinho aqui na ponta e a gente vai começar a distribuir esse chantilly, ó, no nosso bolo todo. Então eu vou fazendo essas camadas, porque para mim fazer o meu espatulado, eu preciso que o meu bolo esteja todo com chantilly, uma camada bem uniforme. Então dessa forma facilita um pouco mais para a gente poder fazer a decoração. Então eu venho aqui, ó, distribuindo a minha cobertura com o auxílio da bailarina, vou distribuindo aqui no bolo todinho. Chegamos aqui na parte de cima, ó, vamos fazer a mesma coisa, vamos fechar bem aqui a parte de cima. É importante que essa camada de chantilly não seja muito fina, a gente deixando um pouquinho mais grossinha. Finalizamos e agora a gente começa a alisar o nosso bolo. Para poder alisar, eu vou usar uma espátula como essa aqui, ó, tá vendo? Eu prefiro usar essa maior, mas se você tiver mais facilidade em usar uma menor, tranquilo também. Começo aqui pela parte de cima do meu bolo, eu apoio a minha espátula, ó, deixo ela bem retinha, encostadinha aqui na parte de cima e, ó, uma leve pressão para baixo, né, faz uma leve forcinha, deixa a mão paradinha e gira a bailarina. E aí, ó, a espátula vem fazendo o trabalho dela, que é alisar e nivelar a parte de cima. Para, ó, tira o excesso e olha só como que já fica bem lisinho. Conseguem ver, gente, a diferença? E aí é só a gente vir depois, ó, acertando alguns detalhezinhos que ficaram, ó. Sempre importante ter uma bailarina com um giro bem legal para vocês poderem fazer esse trabalho com mais facilidade, tá? Feito a parte de cima, vamos passar agora para a lateral. E para a lateral eu vou fazer uma textura. Vou utilizar uma espátula de textura como essa daqui e aí vocês podem usar a textura que vocês preferirem, tá? A que eu estou usando é a número 10 da Bluestar. A gente vai posicionar aqui a nossa espátula e aí tá, assim, uma dúvida muito grande, né, das confeiteiras aí para poder fazer o espatulado. Nunca, gente, deixar a espátula de vocês, assim, muito aberta, tá? E também nem muito fechada. O ideal é que vocês deixem, assim, mais ou menos um ângulo de 45 graus. E sempre olhem para a espátula de vocês se ela está retinha, para que o bolo de vocês fiquem com a lateral bem retinha. Então, ó, posiciona, deixa a mão bem firme e paradinha. E aí, ó, é só girar a bailarina e aí, gente, vai girar quantas vezes forem necessárias até você ver que está formando a textura, tá? Então, você vai passando, passando e tira. Ó, tira o excesso, tá vendo? O excesso que fica na espátula. Vocês limpam a espátula e aí vocês vão começar a observar o bolo de vocês. e vai ver que formou uns buracos, né? Formou aqui umas falhas. Quando chegar nesse ponto de você passou, passou a espátula e essas falhas não fecharam, vocês vão vir com o saquinho de confeitar, ó, e vão preencher os buraquinhos, ó. Coloca aqui mais um pouco de chantilly, preenche as falhas que formaram, ó. E depois eu só vim novamente com a espátula pra terminar aqui de fazer a textura, ó. Então, pra princípio, vai sair mais um excesso, né? Um excesso maior por conta do que a gente colocou aqui de novo. E aos pouquinhos, ó, vai fechando todos os espaços e a gente vai vendo perfeitamente o desenho da nossa textura no bolo. Olha só. Tá vendo? A gente dá mais uma conferida, vê se não ficou mais nenhum buraquinho, mais nenhum espaço. Se vê que ficou, faz de novo o mesmo processo. Se for uma coisa muito mínima, umas falhazinhas muito pequenas, é só limpar a espátula e passar de novo o que cobre. Vocês vão completar, preencher, se for uma falha muito grande. Mas as falhas pequenas, mais superficiais, é só insistir um pouquinho na espátula que vai cobrir. Olha só, agora já não tem mais falha nenhuma. Espatulado já está bem perfeitinho, tá? E agora a gente vai fazer um acabamento na parte de cima. Vou mostrar pra vocês. As quinas imperfeitas, eu vou mantê-las assim. Eu não vou acertar essas quinas, tá? Eu acho que fica bem bacana esse efeito. E aí eu vou pegar uma espátula, dessas com a pontinha assim menor, arredondada. E vou fazer um acabamento aqui na parte de cima do bolo, ó. É somente posicionar e ir girando o bolo. Conforme o bolo vai girando, a gente vem trazendo a pontinha da espátula pro meio do bolo até finalizar esse caracol aqui em cima do bolo. Dá um efeito bem bacana. Pode fazer também com o pincel. Se você não quiser fazer com a espátula, dá pra fazer também com o pincel e fica bem legal, tá? Agora vamos pra parte do glitter, pra dar um brilho lindo nesse bolo. O glitter que eu escolhi foi o Color Rosa, tá? É o da Glitz. Glitz, se você ainda não sabe, é uma submarca da Fab, tá? Onde vocês vão encontrar aí a linha de glitter. São várias cores. Então, eu escolhi o rosa pra gente poder utilizar. Vou mostrar pra vocês aqui como que ele é bonito. Olha. E aí, pessoal, a gente vai utilizar ele no borrifador, tá? Tô usando aqui o borrifador da Fab. E como que vocês vão fazer pra utilizar? Gente, quando vocês compram o borrifador, ele vem, o tubinho, e vem também o caninho. Quando vocês vão utilizar glitter no bolo, vocês tiram o caninho, tá? A gente vai deixar aqui sem caninho, ó. A gente vai colocar o glitter aqui dentro. Vocês vão usar caninho quando vocês estiverem usando pó pra decoração diluído em álcool de cereais, tá? Quando é o glitter, a gente utiliza ele seco. Então, aqui eu não coloquei álcool de cereais. É somente o glitter, sem o caninho. E aí, a gente faz isso aqui, ó. Vira ele de cabeça pra baixo pra começar a borrifar ele no nosso bolo, tá? Então, aqui a gente vai fazer metade do bolo pra cima com glitter. Então, não tem segredo. Agora, ó, é só borrifar. Olha como que sai perfeitamente, com facilidade, e cobre bem, ó. E aí, outra dica, gente, é sempre fazer o fundo já na cor do glitter que você vai usar. Então, eu fiz aqui o fundo rosa pra poder usar o glitter rosa, tá? Porque dessa forma a cobertura fica bem melhor. E outra dica também, gente, é quando vocês forem fazer esse processo do glitter, vocês deixarem o bolo de vocês na bancada sempre bem limpa e bem seca. Pra que depois vocês consigam recuperar boa parte desse glitter que vai pra fora do bolo. Então, ó, eu vou posicionando aqui o meu borrifador e vou borrifando somente da metade pra cima do meu bolo.